E o Judiciário de Mato Grosso conta com uma nova versão do Sistema de Controle de Depósitos Judiciais. Repórter Laura Meireles. Mais celeridade e eficiência. O Sistema de Controle de Depósitos Judiciais do Poder Judiciário de Mato Grosso, SISCOM-DJ, liberou a opção de pagamento de alvarás eletrônicos via PIX. O Tribunal de Justiça é um dos primeiros do país a utilizar esse modelo de transferência do Banco Central. Desde o dia 22 de janeiro, as pessoas que optaram pelo PIX já estão recebendo através da modalidade. Em menos de 10 segundos, o dinheiro já está na conta. Isso é um ganho extraordinário para os judicionados, para o judiciário que cumpre com a sua função final de além do direito ao valor que ainda eventualmente tem nos processos, para aquela parte. E também traz um valor relevante social, o Poder Judiciário do Banco do Brasil, permitindo que a circulação de valores no mercado seja de forma muito mais eficiente, que seja instantânea através do pagamento do PIX. A implementação do PIX vai diminuir a questão dos cancelamentos de alvarás. Hoje a gente tem um grande índice de cancelamento na hora de emissão das TEDs, dados bancários indicados divergentes, tanto pelas partes nos processos ou por erro humano mesmo. Então esse cancelamento quase não vai existir, porque o PIX nesse momento vai ser feito somente pelas chaves CPF e CNPJ. Durante a fase inicial, o limite de pagamento de cada transação será de até 10 mil reais. Posteriormente, com o aprimoramento completo da ferramenta, este limite deve ser ampliado. Este valor corresponde a cerca de 70% dos alvarás emitidos pelo tribunal. Por dia, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso chega a expedir cerca de 900 alvarás. É um canal que foi amplamente adotado pela sociedade e essa inovação trazida pelo PIX agora e por esses pagamentos, ela tem sido muito positiva na visão do banco e do tribunal, certamente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.